Olá leitores da Colônia Privilégio, eu sou Thaís Guiço. E eu sou Amanda Lima, personal trainer. E nós estamos aqui pra convidar você a participar junto com a gente do Desafio 21. Serão 21 dias de treinos intensos, onde vão durar aí de 20 a 30 minutos, que você pode fazer a qualquer lugar, um momento que você quiser, praça, academia, qualquer lugar. Além disso, a gente terá uma nutricionista com a gente no grupo, tá bom? Pra te orientar, te dar dicas sobre alimentação, receitas, algo muito legal pra te motivar dentro desses 21 dias e te ajudar a mudar, não é isso, Thaís? É isso aí, e a gente tá esperando você pra participar com a gente. Bora? Vem junto!